Na área rural de Conselheiro Pina, no Vale do Rio Doce, um caminhoneiro acionou a polícia dizendo que teve uma carga avaliada em quase 142 mil reais roubada, mas ele acabou preso. O repórter Ivan Duarte continua essa história pra gente. Ivan, boa noite. Oi, Saulo, boa noite pra você, boa noite a todos que assistem ao MG Record. Este caminhoneiro acionou a polícia militar alegando que ele foi rendido por dois homens armados. Ele afirma que colocaram um capuz na cabeça dele e o levaram para um lugar escondido. E enquanto isso, roubaram o caminhão que ele dirigia e começaram a saquear a carga. Tudo aconteceu em um posto de gasolina. Todo o material que estava no caminhão é avaliado em mais de 140 mil reais. Os militares então receberam a ocorrência e foram checar. A primeira ação foi verificar o circuito interno de segurança das câmeras do posto de gasolina. E lá identificaram que no local que o caminhoneiro disse que foi conduzido pelos assaltantes, ele passou sozinho. Foi então que os militares começaram a desconfiar e questionaram o caminhoneiro de forma mais veemente. Ele então assumiu que não havia nenhum roubo. Ele queria era dar um golpe na empresa proprietária da carga porque ele venderia os materiais por 15% do valor da nota fiscal. Tudo isso está no boletim de ocorrência da polícia militar. Até aí então, Saulo, ele responderia por estelionato e falsa comunicação de crime, né? Já que ele acionou a polícia militar. No entanto, quando os policiais foram checar o documento de identidade dele, identificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra este homem. E descobriram também, avaliando o documento do caminhão, que havia uma queixa furto registrada no estado do Espírito Santo. Portanto, o homem foi preso e vai responder aí por vários crimes, né? Como eu disse, estelionato, falsa comunicação de crime com a polícia militar, tem o mandato de prisão que a gente não sabe qual crime foi cometido, né? Então, ele foi parar na cadeia e vai arrumar um problema, Saulo. Pois é, vai ter que se explicar para a polícia, né? Obrigado, Ivan. Daqui a pouco a gente conversa mais. Obrigado.